SW, chefão chegou, tá bom Desacredita não, fala aqui no beat Festa de bandida e ela vem bem safadinha Esse teu shortinho curto faz o pai perder a linha É os menor do corre que te banque, que te fode As cachorra de raça roça no peito da goque Pede sainha de decote, ela vai tomar sacode Ela que é o menor do corre, por isso que ela se envolve Pede sainha de decote, ela vai tomar sacode Ela que é o menor do corre, por isso que ela se envolve Pensa, 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 pensa Você tá no frente da goque, vai no AK, fode, fode Passa, você tá no frente da goque Pensa, pensa, vai no AK, fode, passa Pensa, 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 ela que é o menor do corre Pensa no bico da goque, rebola e tira o short E vem, vamo fuder Pensa, dizem, pensa, vai no AK, fode Fam, equivato Pensa, Safe, reduces Se desce, te deixo Fasta de bandida e ela vem bem safadinha Esse teu shortinho curto faz o pai perder a linha É os menor do corre que te banca e que te fode As cachorra de raça roça no tempo da goque Pede sainha de decote, ela vai tomar sacode Ela que é o menor do corre, por isso que ela se bomba Pede sainha de decote, ela vai tomar sacode Ela que é o menor do corre, por isso que ela se bomba Pensa, 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 você tá no pente da goque Vai no AK, fode, fode, passa, você tá no pente da goque Pensa, pensa, vai no AK, fode, passa, 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 vem Ela que é o menor do corre, bando no bico da goque Rebole, tira o short e vem, vamo fuder Rebole na tua pipa, eu sei que você é rita e deixa o voo mexer Pensa, 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 você tá no pente da goque Vai no AK, fode, fode, passa, você tá no pente da goque Pensa, 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 você tá no pente da goque Vai no aqua, fode, fode, passa, você tá no frente da Glock Vai no aqua, fode, passa, 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 passa Era que é o Benoas do Glock No bico da Glock, rebola e tira o short E vem, vamo fudê